Fala galera, B aqui de volta, caras, bom no vídeo, estamos retornando aqui pra mais um vídeo, né, de DC Universe Online, caras, hoje, tô trazendo pra vocês aqui um Legends, né, o Trigon's Prison Legends, que, além, eu vou completar feat aqui do team up do Nightwing com o Dr. Fate, né, e aí, junto a isso, eu vou trazer aqui pra vocês, a partida, né, Trigon's Prison, não vai mudar muita coisa, não, do que seria o Trigon's Prison comum, né, jogando com os nossos personagens normais, vai mudar pouquíssima coisa, se não nada, a gente vai vendo aí aos poucos, mas, enquanto isso, porra, vai rolando, a gente vai trocando uma ideia e tal, não tem muito o que dizer, o que ficar falando, enfim, não, 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 a verdade é que não, não tem mesmo, só ficar enrolando, então, por esse motivo, não, não vou ficar falando bosta nesse percurso, né, então, já se inscreve nos canais aí, tanto nesse canal que você tá assistindo esse vídeo, como também no meu canal, aí que tá na descrição, é um canal que tem live, tem alguns outros tipos de vídeos, um poucos, um poucos, é boa, um pouco diferente do que geralmente eu trago aqui, mas umas coisas bacanas, umas coisas legais, então se inscreve em ambos aí, deixa o like favorito, compartilhar, mano, papo de sempre, lógico, vou nessa aqui, né, ou melhor, o jogo, é um gameplay que vai continuar normal, vou continuar jogando aqui com vocês, porém, não vou, não vou só ficar falando, porque, né, não tem porque ficar narrando uma parada que vocês já viram e tudo mais, enfim, já viram o Dragon, ah, vocês entenderam, né, caralha, vou nessa aqui, partida continua, logicamente, e, bom, se inscreve aí, tamo junto. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.